Música Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um Unboxing M2 Dessa vez produto da marca Danidrea, tá? Então vamos lá Vamos fazer assim, bem delicado Vamos lá Parafuso de óleo, bujão de óleo, tá? M10 por 22, espaço 22, que é pra CB500 Tem acho que umas motos aí que tem a mesma rosca da CB500 que eu não me lembro agora É o parafuso do flexível de freio, tá? Pra um flexível só Então tá aqui ó, temos aqui Comprimento 22 É, 22 Comprimento 22, né? Passo 22 É, esse aqui é a mesma peça, porém M8 Não, isso aí ainda tá falando errado Isso aqui é parafuso de disco de freio Pra Titã M8 por 24mm, tá? Tem a cabeça diferenciada E o corpo retificado aqui ó Até pra disco de freio, tá? É isso que eu falei É a mesma coisa, flexível de freio, porém com outra rosca E não tem a etiqueta aqui Então vamos Identificá-la M10 por 22mm de comprimento, tá? Não tem o passo aqui Mas serve para CG125 Titã 150 XR200 Twister Falcon Bró 150 CB300R Até aqui ó M10 por 1 e 25 Então aquele M10 por 1 E esse aqui por 1 e 25 Válvulas de plano PVS Pra RD350 Na minha opinião A melhor válvula Que tem no mercado paralelo, tá? Esse aqui já vem até com parafuso Que tem umas paralelas Que nem o parafuso Não vem aqui pra juntar As válvulas Veio dois Vieram duas Dois conjuntos Parafuso pra segurar A pastilha de freio De CG125 Deixa eu ver pra vocês verem aqui Com a rosca na cabeça Allen Buxas Da válvula do YPVS Pra quem não conhece Elas vão aqui ó Duas Na válvula Esquerda E uma na válvula direita Então aqui ó Conjuntinho com 3 peças Aqui também vão os retentores E os O-rings Que nós temos separado aí Pra vender também Tá disponível no site aí Parafuso 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 deslizante Da pinça de freio Da CG125 Também Esse aqui é um parafuso Diferente Mais grosso também Olha aí Bem diferente né Só tem a rosquinha na ponta Aqui Cabeçada Fixadores Das válvulas Do YPVS Juntam as duas É a junção Das válvulas Pra quem tem RD Já sabe Que vai uma válvula Ao lado da outra E essa pecinha aqui Ela faz a junção Das duas Vai uma por cima Ou por baixo São duas O pessoal chama De meia lua também né São duas meia luas Que encaixam Uma por cima da outra São dois parafusos Fixam as válvulas Unem as válvulas Não é fixam Unem as válvulas Vamos abrir né Melhor Parafuso da pastilha de freio Pra Yamaha E pra Yamaha não Também Yamaha Twister XTZ 125 CBR 300 Factor 125 YBR 125 Phaser 150 E 250 Lander e Teneré 250 Muito comum o pessoal Espanar Espanar a cabeça dele Usa uma ferramenta De má qualidade E acaba espanando A cabeça do parafuso Foi o caso Que a gente teve Numa Phaser Desses dias Semana passada Que os dois Estavam espanados Parafuso visto de freio Pra XR 300 M8 Por 22 milímetros Também com a cabeça Também com a cabeça diferenciada Você pode comprar no mercado paralelo Um parafuso que sirva lá Mas a rosca no mercado paralelo É uma cabeça bem pequena Que não segura direito O... O... No disco lá Aí você vai ser obrigado a colocar uma Arruela Que fica feio pra caramba E quem conhece Sabe que não Não é Original Né Rolete de embreagem De Maxine Contrapeso Né O rolete Então tá aqui Válvulas do... Válvulas não Válvula do YPVS Pra DT200 DT200 DT200R Que é um cilindro só Só vai uma válvula Aqui a mesma coisa É... Pastilha de freio Parafuso da pastilha de freio Pra Falcon XL NX200 NXR de 150 Que acho que é a Bros, né É... Bi 125 XR E300 Pastilha... Ó... Parafuso da pastilha de freio Caixas de direção Se eu não me engano Pra... Cazinsk Prima Isso Caixa de direção Pra Cazinsk Prima É... De esferas, tá Então minhas esferas todas soltas aqui Depois você coloca uma por uma lá dentro Bem prático Pzinho de guidão Que vai nas pontas dos guidões da RD350 Normal, né? Você acaba ralando na parede Alguma coisa Então temos aqui também No chão É... Tem gente que rala no chão também, né? Desses aqui Vamos ver Vamos separar aqui, ó Caixa de direção Pra CITICOM, ó E esse aqui é o padrão original Que é padrão de esferas, tá? Não é... Cônico Como costuma se vender No mercado paralelo também Isso aqui é o padrão Original E eu acho que eu comprei só Só pro CITICOM São todos pro CITICOM Quase todas, né? Nem todas CITICOM WR250 250R 260X 450F Mas eu comprei aqui pra Super Teneré, tá? Super Teneré 1200 Então tá aí, ó Tudo disponível no nosso site www.m2motostore.com Conforme tá aí embaixo do vídeo E até o próximo unboxing Comprem lá Gaste um pouquinho de dinheiro Com a gente lá Você vai receber na sua casa Pode pagar no sistema Do Mercado Livre No Mercado Pago E enviado pelo Mercado Envios, tá? Então tem um descontinho Lá no Mercado Envios Que sai mais em conta O frete, tá? Então até o próximo unboxing E até Fui, tchau! Tchau!